Oho yeah, olha linda Tamba tambi fingir, tamba tambi dukut oi zai si Mujer adora, Mujer estima, pandi nyo Mujer adora, Mujer estima, pandi nyo Não tem igual, ni de mesura, ni belleza Mango! Olha chea! Olha chimbi! Aua! Rive mundo aqui, non tem flor mas bonita Cubo, duxi de carácter, e puro de color Tamba tambi fingir, tamba tambi dukut oi zai si Tamba tambi fingir, tamba tambi dukut oi zai si Mujer adora, Mujer estima, pandi nyo Mujer adora, Mujer estima, pandi nyo Não te ligar, nem de nojura, nem preguiça Não te ligar, nem de nojura, nem preguiça Fruta do Chibobotá, na mão Mãe, gol! O fruta do Chibotá, o gó crió, e a ó O fruta do Chibotá, o gó crió, e a ó Fruta do Chibotá, o gó crió, e a ó O fruta do Chibotá, o gó crió, e a ó O fruta do Chibotá, o gó crió, e a ó Fruta do Chibotá, o gó crió, e a ó Ribe mundo aqui, não tem flor, mas bonita cubo Dulce, dulce, dulce de carácter e puro de color Fluta, dulce e botar, um com criollo Fluta, dulce e botar, um com criollo Tá bota, meu amor, tá bota, meu amor, tá bota, meu amor E minha vida, minha vida, bota, meu amor, tá bota, meu amor, tá bota, meu amor Fluta, dulce e botar, um com criollo Fluta, dulce e botar, um com criollo Bota, 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 cera, bota, bota Tu caber, sim caber Comendo se acome Comendo se acome Música Mãe, 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 do chibota Mãe, 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 do chibota Mãe, 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 mãe Zara Mago Mago